Olá! É carnaval, a festa mais esperada do ano. Mas e se eu te disser que por trás da alegria, dos beijos, da folia, se esconde um perigo real? Uma epidemia silenciosa que só vem crescendo no Brasil e pode destruir a sua festa e mais, a sua saúde. Eu estou falando da sífilis. No vídeo de hoje, você vai aprender tudo sobre a sífilis. O que é, como se transmite, os sintomas que você não pode ignorar e principalmente como se proteger para não estragar o seu carnaval e a sua vida. Mas antes, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E me conta, você conhece alguém que pegou sífilis? Ou mesmo, você já teve sífilis? No que parte do Brasil do mundo se é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! O que é sífilis? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, IST, causada por uma bactéria chamada treponema pálida. E como você deve imaginar, não é uma doença nova, existe há séculos, vem da época de Cristóvão Colombo. Mas o problema é que ela voltou com tudo. E no carnaval, o risco dispara. E quando eu falo que a sífilis voltou com tudo, não é exagero. Vê esse gráfico. No Brasil foram quase 250 mil casos só em 2023. Ou seja, já mais de 650 casos por dia. E esses são os dados oficiais do Ministério da Saúde. Imagine quantos casos não são notificados. Mesmo assim, está batendo recorde aqui no país. Em 2023, foram 113 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2013, eram menos de 20 casos por 100 mil. Ou seja, um aumento de quase 500% em uma década. É muito, hein? Sem contar que mais de 86 mil gestantes foram diagnosticados com sífilis e mais de 25 mil crianças nasceram com sífilis congênita, que é muito grave. E por que ela está se espalhando tanto? Porque é bem mais fácil de pegar sífilis do que muita gente imagina. Basta uma relação sexual sem camisinha e pronto, a sífilis faz parte do seu corpo. E é exatamente por isso que o carnaval é um prato cheio para sífilis. Muita gente viajando, aglomerações, beijos, relações novas. Claro que não é só no carnaval, né? A sífilis é um perigo o ano todo. Quais são os sintomas de sífilis? Depende da fase. A sífilis engana, porque em várias fases dá sinais que muitas vezes a gente ignora. Então preste atenção! Na fase primária, surge uma feridinha que chamamos de cancro duro. É pequena, não dói. Como eu falei, essa doença é transmitida principalmente através de relações sexuais desprotegidas. Seja vaginal, anal, oral, com alguém que esteja infectado. Contato com a ferida da sífilis, o cancro duro, durante o sexo facilita muito a entrada da bactéria. E olha só, normalmente essa feridinha some sozinha, mesmo sem tratamento. É importante deixar claro, a sífilis não se pega com a perda de mão, abraço, usando banheiro, compartilhando talheres. Se você ouviu isso, é mentira. Agora, em casos mais raros, o contato direto prolongado com uma ferida ativa da sífilis, em mucosa, como na boca, durante um beijo profundo, pode transmitir a bactéria. Mas é muito raro, tá? E se a ferida sumiu? Melhorou? Curou? Muita atenção! Isso não significa que a doença foi embora. Ela está evoluindo em silêncio. Sem tratamento, você acabou de passar de fase. A próxima fase é a sífilis secundária, que vai aparecer depois de algumas semanas. Aí podem surgir manchas vermelhas na pele, principalmente na palma das mãos, nas plantas dos pés. Essas manchas também não costam, não dói e podem ser confundidas com alergia, picado de pernilongo. Além das manchas, você pode ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas pelo corpo. Ou seja, sintomas parecidos com o de gripe, uma virose. Por isso que pouca gente procura um médico. E a sífilis continua avançando. Passou de fase de novo! A próxima fase é a sífilis latente, é a fase silenciosa e perigosa da doença. Você esqueceu que surgiu aquela ferida no seu pênis? Você nem reparou nas manchas do seu corpo, nas mãos, nos pés? Você não sente mais nada, mas a bactéria continua lá, se multiplicando, causando estragos. Essa fase pode durar anos. E aí que mora o perigo. Muita gente acha que está curada, mas a sífilis pode voltar com tudo na fase terciária. A fase terciária é a sífilis que pode matar. Várias pessoas do passado eram colocadas em hospícios porque afetavam seu cérebro. As pessoas ficavam dementes ou loucas. Pode causar paralisia, cegueira e até problemas cardíacos. Eu já vi alguns jovens virarem cardíacos por causa da sífilis. Depois de anos com sífilis quietinha, sem dar sinal de vida, às vezes dois, dez, vinte anos depois, ela ressurge. Ou seja, ataca de novo. Sabe o que acontece? A bactéria detona a horta, a principal artéria do corpo. Pode formar um aneurisma, que é uma dilatação perigosa que pode romper, causando dor no peito, dor nas costas. Insuficiência da válvula órtica, que fica frouxa. O sangue volta para dentro do coração, ele fica sobrecarregado, causando falta de ar, cansaço. E se não tratar, o risco é grande. Como que descobre, então, que a pessoa tem sífilis? Eu sei que tem muita gente que tem vergonha ou medo de falar abertamente sobre sífilis ou outras ISTs. E isso faz com que poucas pessoas procuram um médico quando veem alguma lesão genital. Mas é importante lembrar, qualquer pessoa sexualmente ativa pode contrair sífilis, independentemente do estado civil, orientação sexual, ou número de parceiros. Minha dica é, se você tem algum desses sintomas, ficou desconfiado, vá fazer o teste. Pode ser só para desencargo mesmo. Tem o teste rápido, que sai em poucos minutos e pode ser feito de graça no posto de saúde. Ou mesmo, se você está gestante, no exame pré-natal, o exame de sífilis é obrigatório. Por isso, faça o pré-natal direitinho. A sífilis congênita pode causar problemas graves no bebê. Pode causar aborto, pode morrer dentro da barriga, natimorto. Ou bebês que nascem doentes com complicações neurológicas, ósseas, nariz em cela. E tudo isso é prevenido se tratar no começo. Outro exame de sangue, além do teste rápido, é o VDRL, que é o exame mais comum. Ele mede a inflamação causada pela sífilis. Mas assim, se o VDRL der positivo, reagente, não entra em pânico. Pode ser sífilis, mas também pode ser outra coisa, um falso positivo. Por exemplo, doenças autoimunes, como o lúpus, ou malária, ranceniza. Por isso, se o VDRL der positivo, precisa fazer outro exame, o FTA-ABS. O FTA-ABS é um exame mais específico, que detecta anticorpos contra a bactéria da sífilis. Se o FTA-ABS der positivo, daí confirma que você tem ou já teve sífilis. Importante, o FTA-ABS fica positivo pro resto da vida, mesmo depois de tratar a doença. É o que a gente chama de cicatriz sorológica. Mostra que você já teve contato com a bactéria. E agora você pode se perguntar, como saber se eu peguei a sífilis agora ou foi bem antes no passado? É pela combinação dos exames. Se o VDRL der positivo e o FTA-ABS der positivo com titulação alta, 1 para 16, 1 para 32, provavelmente é sífilis recente, precisa tratar urgente. No segundo caso, se o VDRL vier positivo e o FTA-ABS vier positivo com titulação baixa, 1 para 2, 1 para 4, pode ser sífilis antiga já tratada. Nesse caso específico, é importante repetir o exame e acompanhar com o médico. Se o VDRL vier negativo e o FTA-ABS positivo é a cicatriz sorológica. Você já teve sífilis, tratou, mas o FTA-ABS continua positivo. Se o VDRL vier negativo e o FTA-ABS vier também negativo, ótimo, você nunca teve contato com a sífilis. Ou, por azar, você está na janela imunológica, muito no comecinho da infecção. Se você suspeita fortemente que aquele teu parceiro ou parceira estava com sífilis, vale a pena repetir mais pra frente. E me conta, você já fez o teste? Diga aí a sua história. E sífilis tem cura? Claro que tem. É o tratamento com antibiótico, geralmente penicilina benzatina, a BZ-Tacil. Se você for alérgico à penicilina, tem outros remédios que também curam. Claro que depende da fase da sífilis. Se a sífilis não passou para a fase terciária, não atacou sua aorta, não atacou seu cérebro, se você tratar corretamente, vai curar sem problema. A dose e o tempo do tratamento dependem da fase da doença. Reforço aqui, não tome remédio por conta própria. Procure sempre um médico. E lembrando, o parceiro ou parceira também precisa ser tratado, para evitar a reinfecção. Porque dá pra pegar sífilis mais de uma vez? Duas? Três vezes? Pior que dá. Eu já vi um paciente que pegou mais de quatro. Como se proteger da sífilis? Use camisinha em todas as relações sexuais, do começo ao fim. Camisinha não é só pra evitar gravidez. É pra proteger contra ISTs. E a sífilis é a IST que mais cresce. Camisinha continua sendo a melhor maneira e a mais barata de prevenção. E se você tem filhos ou netos, jovens, compartilhe esse vídeo com eles. A sífilis está atingindo principalmente essa faixa etária. A OMS estima que mais de 8 milhões de pessoas, entre 15 e 49 anos, estão com sífilis no mundo. E a informação, como você viu, pode salvar vidas. E também, se você descobriu que contraiu sífilis, tem que fazer outros exames para ver se você também não teve ou 3ST, como hepatite, HIV. Tem vacina pra sífilis? Não tem. Mas deixo claro aqui. A sífilis está mais presente do que nunca. O tratamento da sífilis, se for inicial, é fácil com penicilina. Mas o atraso no tratamento complica tudo. A transmissão mãe-bebê é um problema grave. Tem que descobrir e tratar quanto antes. E olha, nesse carnaval, se você está solteiro ou solteira, curta, mas com responsabilidade. Camisinha sempre, para não ter peso na consciência depois. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, filhos, netos. Vamos espalhar informação e prudência. A prevenção da sífilis não é só para o carnaval. É para a vida toda. Se gostou, indico o meu vídeo sobre 12 sintomas de testosterona baixa. Meu nome é André Wander, cardiologista. E esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.